Olá pessoas lindas e abençoadas, sejam todos bem-vindos, eu sou Cris Kohl, como vocês estão? Eu espero que bem, estamos aqui para mais um vídeo, mais um relato e eu quero falar para vocês que nós devemos estar cada vez mais felizes, fortes, firmes em Deus, porque o nosso Deus ele é maravilhoso, ele é poderoso e ele cuida dos seus, então eu não sei onde você se encontra agora nesse momento, qual a parte do processo de cura e libertação na sua vida nesse momento atual, mas eu quero dizer para você, jamais perca a esperança, pois Deus ele é o Todo-Poderoso e ele é o Criador dos céus e da terra e eu estou muito, muito feliz com tudo que ele tem feito, eu quero compartilhar uma alegria muito grande com vocês, ontem a pastora Bia Catoledo veio aqui em casa com o esposo dela e ela me presenteou com o livro dela, que é o livro mais recente e eu me senti muito honrada, muito querida e eu quero compartilhar com vocês, quem ainda não leu, leia, eu vou começar a ler hoje, eu recebi o presente ontem e se você já leu, deixa aqui abaixo também o comentário, conta para mim qual foi a experiência, olha aqui esse livro, ele é maravilhoso e com direito a dedicatória, gente, olha que especial ela colocou aqui ó, com direito a dedicatória e tudo mais gente, isso é um presente muito lindo de Deus, quem conhece um pouco da minha história, né, no processo também de cura e libertação em relação a vícios, é interessante porque nós muitas vezes acabamos tendo vícios para aliviar os traumas da nossa infância, que muitas vezes a gente nem sabe que eles existem, carências, codependência, enfim, mas Deus ele faz tudo na hora perfeita dele e é assim que ele também está fazendo na vida de cada uma, de cada um de vocês que estão aqui ouvindo os relatos, que já passaram por algum relacionamento abusivo, pode ter certeza que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, isso está na palavra do Senhor, ele tem promessas para nossas vidas pela aliança feita através da cruz, do sangue de Jesus, então pode ter certeza que você não vai ficar onde você está e que com certeza também Deus irá usar a sua vida, o teu testemunho para glorificar o nome dele e levar também cura e libertação para outras vidas. E é para a honra e glória dele, o nosso primeiro amor, o nosso pai, o nosso criador, tá bom? Então vamos lá gente, eu queria muito falar isso para vocês, porque se não for Deus em primeiro, se não for a nossa fé no Senhor, a nossa esperança e a verdade dele que nos liberta, que vem de Jesus, da palavra viva dele, o inimigo ele entra na nossa mente e ele consegue nos deixar mal, então não dê poder àquele que não tem poder, o poder é do nosso criador e ele entrega para nós, ok? Vamos lá então gente, esse relato é bem impactante, fala bastante da promiscuidade dos narcisistas, sobre pornografia também, mas observem os detalhes, desde o início o que ela vai descrever aqui, eu vou falando com vocês ao longo do relato. Ela diz assim, Glória a Deus por isso, estamos aqui hoje, especialmente para ler o seu relato. Ela diz, fiz a sua imersão de agosto, glória a Deus, e vi como estava quebrada e mergulhei nessa busca e na imersão, foi o começo do meu recomeço. Yes, eu vibro! Deus, obrigada Senhor! O Senhor é maravilhoso! Ai, como é bom fazer parte disso! E ela continua, se fosse dar um título para esse vídeo, para esse testemunho, esse relato ela coloca assim, seria um segredo entre nós, e ela põe entre aspas, vocês vão entender já já. Tudo começou com uma brincadeira, estávamos em casa, e numa brincadeira ele me respondeu muito rude, então perguntei se ele tinha outra em vista, e ele me respondeu, quem sabe né? Ali fiquei, como dizem, com uma pulga atrás da orelha, e comecei a olhar o celular dele, ali o meu mundo começou a desmoronar. Éramos casados há 12 anos, e posso te dizer que éramos felizes, ou eu achava que era. Detalhe básico, prestem atenção nos detalhes, gente. Vou até repetir. Éramos casados há 12 anos, posso lhe dizer que éramos felizes, ou eu achava que éramos. Tínhamos brigas, mas eu achava que era como todo casal. Lógico que tinham áreas que eu sentia falta de coisas, mas nada que fosse um motivo suficiente para uma separação. Nos casamos, eu tinha 25 anos, e ele tinha 19. Eu era sua primeira namorada, primeiro beijo, primeiro tudo. Nos conhecemos num curso de teologia, eu já tinha tido um outro relacionamento, mas estava já separada, tinha um bom tempo. Eu tinha conhecido Jesus, estava tão apaixonada por Jesus, e queria buscar entender mais sobre a Bíblia, então me matriculei nesse curso de teologia, e eu já estava solteira há mais de dois anos, esperando em Deus um esposo. Então, lá conheci ele, um jovem comprometido com Deus, obreiro e líder do grupo de jovens. Gente, prestem atenção nesses detalhes, que já já vocês vão entender. Olha só como ela enxergava ele, como ele se apresentou a ela. Um jovem, comprometido com Deus, obreiro e líder de grupo de jovens. Olha só a máscara que ele usava. Namoramos quatro meses, então acabamos tendo relação. E como eu temia a Deus e ele também, resolvemos nos casar e começamos a orar com o propósito de nos casarmos. Eu morava sozinha, tinha uma casinha simples, mas que dava pra começar uma vida juntos. Com sete meses de namoro, nos casamos no cartório e recebemos as bênçãos na igreja. Foi tudo muito simples, eu estava tão feliz, estava realizando meu sonho de criança, formando uma família. Foi um casamento simples, mas eu estava feliz, e como eu estava orando, Deus providenciou tudo. E com poucos meses de casados, eu engravidei. Isso me assustou um pouco, pois não estava preparada. E além disso, os médicos disseram que eu não poderia engravidar, pois tenho hipotiroidismo. E não me cuidei por conta disso, meses depois descobri a gravidez. Olha que interessante. Ele estava desempregado e eu também. Vivíamos de bicos que íamos fazendo, mas Deus foi nos abençoando, ele conseguiu um emprego. O hospital nos presenteou com o enxoval da nossa filha, e assim seguimos nossa vida. Eu o amava tanto. Vi algumas coisas que não gostava, mas achava que era normal, que todo casal passava por isso. Ele não era carinhoso, mas éramos parceiros de fazer tudo juntos, ir no mercantil, passear, ir para a igreja. As coisas em casa tínhamos combinado desde o casamento, que seria assim. Afinal, eu ia trabalhar para ajudar nas contas, e ele ajudaria nos afazeres da casa. Almoçávamos sempre juntos, sem TV ligada e sem celular. Era um momento da família. E como ele trabalhava sempre, busquei que ficássemos juntos, e nas folgas dele fazíamos algo juntos, desde ir numa lanchonete ou assistir um filme. Mesmo que eu saísse, quando eu voltava, tínhamos nosso momento. Acho que está escutando você aí. Ela está falando, você aí, acho que você está escutando esse relato e deve estar pensando. O porquê desse relato aqui no canal, né? Ela escreveu bem assim, acho que você está escutando esse relato, e nem deve estar entendendo o porquê dele estar no canal. Olha só. Eu não entendi só uma parte aqui, que ela falou, nesse caso aqui, ele estava desempregado e ela também. E eles eram muito parceiros. Ela disse que percebia uma coisa ou outra ali, mas achava que era coisa normal. Por exemplo, ele não era carinhoso. Mas ele estava sempre com ela. Onde ela ia, ele ia junto, né? Era na igreja, era passear, no mercado. Enfim, tudo isso já faz parte da manipulação, porque isso é o controle que ele tinha sobre a sua vida. Então, você pode perceber que o tempo todo onde você estava, ele estava. Te vigiando ali, controlando tudo. Mas, cadê o carinho? Cadê a parte emocional? Cadê o vínculo, a intimidade emocional? Não tem. Não existe. Já é uma bandeira vermelha. Muito importante quando se trata de pessoas com transtorno de personalidade, né? Fica aí. Fica aí mais um detalhe de conhecimento pra nós. E olha, enquanto ela trabalhava nessa época, ele ajudava na casa. E depois, ela falou aqui que como ele trabalhava sempre, porque tinham bicos, eu creio, né? Então, ela sempre buscou que eles ficassem juntos nas folgas dele, faziam sempre algo junto, ou ia numa lanchonete, até mesmo assistir um filme. O tempo todo ali. E ela vendo isso como algo lindo e maravilhoso de um casal normal. E ele, com certeza, ali manipulando tudo, só controlando, né? Passo a passo. Ok. Então, você deve estar aí se perguntando, por que esse relato tá aqui, se é um relacionamento tão maravilhoso, né? Só que não. Aí ela diz, ele era um parceiro, éramos amigos, era o que eu achava. Ele fazia almoço, lavava louça, almoçávamos e ele ia dormir pra trabalhar à noite. E quando eu chorava por algo que me preocupasse, ele me ajudava. E quando ele podia, quando a nossa filha adoecia, ele ia junto comigo no médico. Me ajudava, às vezes, até no meu trabalho. Ele era o que tinha de mais precioso junto com minha família. Ele, afinal, a minha família era distante. E quem sabe, falo no próximo relato sobre isso. A família dele, então, passou a ser a minha família. E nos dávamos muito bem. Interessante. Porque, ó, já afastou da família, não sei como, né? Que isso aconteceu, mas ela, agora, a família dele e ele é a família dela. E ela continua, eu o amava. É, acha que amava, né? Mas não amava, não. A gente pensa que ama, mas nem tu ama, nem a gente, né? Na época. E ela fala, achava ele frio na cama. Passávamos de 15 dias a 3 meses sem sexo. Tinha uma frieza que eu não entendia. Datas comemorativas. Ele não ligava de comemorar. E nem o meu aniversário. Conto nos dedos de uma mão. Os momentos dele romântico. E, às vezes, eu falava sobre isso. E ele não dava importância. E eu sempre buscando ler livros sobre casamento. Assistindo pregações sobre isso. Íamos pra igreja sempre juntos. E ele, aos olhos de muitos, era perfeito. Afinal, presbítero da igreja e professor da escola bíblica. E eu, líder do Ministério Infantil, aos olhos de todos, a família perfeita. Comercial da margarina. Até o dia daquela brincadeira de ter outra em vista. Ali, todo o meu castelo de cartas ruiu. Eu vou voltar até lá no que ela fala aqui, ó. Até o dia dessa brincadeira. Tudo começou com uma brincadeira. Estávamos em casa. E, numa brincadeira, ele me respondeu muito rude. Então, eu perguntei se ele tinha outra em vista. E ele me respondeu, quem sabe, né? Ali, ele mesmo se entregou. Eles se entregam, gente. E toda acusação de um narcisista é uma confissão, né? Porque eles acusam você daquilo que eles fazem. E, outras vezes, eles vão falar de outras pessoas. Mas, na verdade, eles estão falando deles mesmos. Só que a covardia, né? Não permite. E só pra brincar com a sua mente. Só pra ver a sua cara. Pra ver o que você vai falar. É, eles gostam de chocar. E eles têm prazer na injustiça, nas coisas das trevas. Vocês vão ver que o profundo vai chegar logo, logo, gente. E, olha só. E ela, com aquela coisa linda do sonho da família, da margarina, né? E, aos pouquinhos, ele se mostrando. E ela começou a ver, mas ainda assim, difícil, né? Porque, enquanto Deus não revela, não tem como a gente ver o lado espiritual. Que é quando, realmente, as coisas realmente fazem sentido e se encaixam. Que você vê que o problema tá aí no caráter. Gente, esse relato é poderoso. Ele é maravilhoso. Vocês vão ver o jeito que ela descreve. Dá pra entender exatamente como ela enxergava tudo isso e onde tava o engano. A imersão de battle que tá chegando, fim de novembro. Se preparem, porque a gente vai aprofundar só na parte espiritual, gente. Tanto como o inimigo age, as astúcias e a manipulação, as iscas que jogam pra gente morder. Como você não morder e como você se libertar disso. Tá bom? Porque pra honra e glória do nosso Deus, existe o caminho. E ela fala, comecei a olhar o celular dele e quando ele foi dormir, eu pegava o celular. Então, eu gelei. Tinha uma conversa dele com uma moça da faculdade dele. Muito íntimos, brincando. Nada de traição até ali, mas fui questioná-lo. Porque eu não tenho amizade com homens. E ele com altos papos com uma garota de faculdade. E ele não demonstrou arrependimento. E então, ficamos três dias discutindo por esse motivo. Não demonstrou arrependimento. Foi então que continuei mexendo no seu celular e achei uma galeria. Gente, olha isso aqui. Aqui começa. Agora o relato começa. A ficar quente aqui. Descobri mexendo no celular dele, uma galeria no celular dele com mais de mil vídeos, mil vídeos e fotos de mulheres peladas e vídeos porno. Cadê o presbítero da igreja? O presbítero da escola bíblica é um homem perfeito para todos. Né? Olha, um jovem. Eu vou ler de novo, gente. Porque é surreal. Parece mentira. Comprometido com Deus. Aonde? Obreiro. E líder de grupo de jovens. É só Deus na causa, gente. Eles fingem ser anjo de luz. Esse aí vestiu a capa, hein? Ok. Quando fui questioná-lo, ele, aí então, se assustou. Exigi que ele contasse para o pastor. Ai, ai, ai. E aí? Ele foi disciplinado. E eu achava até então que era algo passageiro. Que logo as coisas iam se normalizar. E ninguém da nossa família sabia. Eu aguentei tudo sozinha. Só a irmã dele sabia de algumas coisas. Constrangedor, né? Meu pai do céu. Que situação. Então ela falou, você vai lá falar com o pastor. Ficou assustado, né? Hum, agora a casa caiu. E ainda assim, ela ainda estava lutando lá. Achando que, nossa, tadinho. Deve ser tentação do inimigo. Lógico que é, né? Mas a brecha foi dada e ele estava gostando muito. E é isso, né, gente? Eu falo. Deus veio. Jesus veio para desfazer as obras do diabo. Mas se a pessoa não quer sair de lá, das trevas, não há quem tire. Vamos ver no caso desse aqui. Caiu a casa para ele, né? Agora todo mundo, todo mundo não, né? Ela está sabendo. Ok. Foi disciplinado. Teve que expor para o pastor. Ela exigiu que ele contasse para o pastor. Ele contou. E ela continua, mas fui descobrindo aos poucos que era algo terrível. Ele era viciado em pornografia. Que baixava aqueles vídeos e fotos para ver quando tivesse tempo no trabalho. Na faculdade ou em qualquer lugar. Qualquer momento oportuno. Ele estava ali assistindo essas coisas. Era algo tão enraizado nele. E eu fui tão inocente. Depois de 13 anos, fui descobrir quem era meu esposo com aquelas faltas que eu sentia nele. Ah! Eram preenchidas com pornografia. É, então. Ele não tinha relação com você. Porque ele já tinha se satisfeito com as pornografias. É? Então, olha só. Olha o que ela fala aqui. Eu fui descobrindo aos poucos que era algo terrível. Ele era viciado em pornografia. E ele baixava aqueles vídeos e fotos para ver quando ele tinha tempo no trabalho, na faculdade. Em qualquer momento oportuno. Surreal. Era algo tão enraizado nele. Uhum. Demônios. E eu fui tão inocente. Depois de 13 anos, fui descobrir quem era o meu esposo. Gente, isso acontece muito. Só depois que acabou. Aí a pessoa fala. Meu pai, cadê aquele príncipe encantado? É um traste que caiu do cavalo? Gente, é desse jeito? Imagina o choque para a pessoa. 13 anos casada. Que acho que foram 12 anos casada. Eu creio que nesse último ano já nem estavam mais juntos. Não sei porque eu não cheguei até o final, tá gente? Então, ela viu que aquelas faltas que ela sentia nele, né? De proximidade, de relação sexual, né? Intimidade emocional e sexual. Eram preenchidas com pornografia. Uhum. O tempo dele livre era gasto assim. Por isso ele não demonstrava interesse em nós. Em mim e na minha filha. E que quando eu reclamava de algo que sentia falta, ele virava o jogo e me fazia sentir como se eu fosse a chata da história. É isso aí. É desse jeito. O que você está reclamando? Que coisa? Você não está satisfeita nunca? Porque eu sempre tenho relação com você. Eu estou sempre aqui. O tempo todo ali presente. Onde você estava, ele estava. Via filme. Sempre almoçando junto. Não tinha nem celular. No momento ali. Tudo aquele respeito. Aquela coisa. É básico. Para eles isso é fácil de fazer. Porque não envolve o emocional. Envolver o sentimento. Envolver a intimidade emocional. E física também, em muitos casos, esquece. Então se você que é... Vai falar até que você é viciada. Que você que é viciada em sexo. Entendeu? Enquanto quem é o viciado é ele. Quem estava vendo pornografia era ele. Mas Deus revela e te revelou. Você foi muito esperta, viu? Desenimento de espírito é libertador, gente. Esperta nesse sentido, tá? Porque Deus revela mesmo. Não é esperto de esperteza deles, não. E ela fala... Quem nunca? Vi vídeos sobre o assunto. Li materiais disponíveis na internet. Conversei com ele sobre tudo. E era assustador. Quanto mais eu buscava sobre o assunto para ajudá-lo. Mais me enojava com tudo aquilo. E cheguei a pedir para ele me mostrar. Que ele... O que ele tanto gostava. E eu achava que eu não sabia fazer as coisas direito. Ai, gente. Cheguei a comprar camisolas mais atraentes. Achava que o problema poderia ser eu. Mas tudo que eu tentava era sem sucesso. E ele, a ser confrontado com tudo, começava a passar mal. Dizia que era a abstinência da pornografia. Deitava no chão. Se tremia inteiro. Isso aqui é um psicopata. Uhum. Se tremia inteiro para que eu concordasse que ele visse essas coisas. Olha isso. Do que é capaz um ser desse. E então começou ainda mais a tortura. Eu passava o dia trabalhando nesse momento. Ele estava desempregado. Pois ele fazia faculdade. Queria fazer estágio. Então acabou saindo da empresa. Era só o que ele queria, gente. Ninguém merece isso, hein. As noites a seguir eram de torturas. Pois ele só queria ter relação comigo. Se visse vídeos pornô. E eu, como serva de Deus. Não podia concordar com aquilo. E me sentia enojada e usada como uma boneca inflável. Gente, isso é surreal. E acontece muito mais do que a gente possa imaginar. E aí? Mas agora que a pessoa sabe, tem consciência. Tá lá, já sendo disciplinado na igreja. Conhece da palavra de Deus. E por que não vive isso? É uma luta. É um vício. Ok. Mas a pessoa tá fazendo o que pra sair de lá? Gente, eu já tive vícios. Eu sei o que é vício. Mas quando a gente tem temor a Deus. A gente ora, a gente clama. Existem recaídas, sim. Mas aí você se sente mal. Agora uma pessoa que não se sente mal. Que não teme a Deus. Vai mudar. Como? Não tem. Né? Não tem razão pra isso. E essas pessoas não tem empatia. Não tem compaixão. Não tem amor. Não tem temor. O que importa é o que eles estão sentindo ali. É o prazer. E você tava ali só pra fachada. Só pra máscara ficar ainda mais bonitinha. Porque além de obreiro e tudo que ele fala que ele era, né? Que nunca foi. É um falso mesmo. Cristão. Nunca foi de verdade. Ele te usava pra essa máscara ficar ainda mais brilhante. Mais iluminada. Porque lá dentro de casa, olha o que ele fazia. Olha de verdade quem é. O ser. Né? Glória a Deus que não importa o tempo que foi. Doze, treze anos aí. Mas Deus te libertou. Ele revelou pra te libertar. E eu não vejo a hora de saber o que tá acontecendo. O que vai acontecer aqui, gente. Esse relato é até curto. E emocionante, hein? Não dá pra parar de ouvir, né, gente? Não dá pra... Eu quero saber logo o que aconteceu. E eu já me envolvo, gente. Eu já me vejo falando com esse homem. Né? Mas é só Deus mesmo. Bom, continuando. Eu vou até repetir, gente. Porque essas partes são importantes. Como lutei por esse casamento. Achava que ele ia conseguir se libertar. É, conseguiria se quisesse, né? E se tentasse. Mas não vi nada. Eu vi você fazendo tudo por ele. Olha só. Como eu sou muito organizada. Então eu fiz uma lista na minha cabeça de como ajudá-lo. Pronto, agora eu vou ser fazendo por ele. Não muda. Não adianta. Ela chegou a ver vídeos sobre o assunto. Leu os materiais disponíveis na internet. Conversou com ele sobre aquilo. Ela chegou a perguntar pra ele. O que que é que ele tanto gostava nisso? Porque ela começou a achar que tava alguma coisa errada com ela. Chegou a comprar camisolas. Mais atraentes. E nada mudava. Porque o negócio dele não é isso. O negócio dele é a podreira mesmo. Né? A promiscuidade. É coisa das trevas. A sujeira. Por quê? Porque tem demônio envolvido aí. Lógico que tem. Não tem Deus. Não tem temor a Deus. Não tem amor. O que que tem? Trevas. Uhum. E a gente ali achando que o ser tá tentando. E quem tá fazendo é nada. Quem tá fazendo tudo é você. Se ainda adiantasse a gente fazer por eles, a gente faria. Mas não adianta. Tem jeito. Não temos esse poder. Só Deus tem. E a pessoa tem que querer. A pessoa tem que buscar. E isso é pra qualquer vício. Ok? E aí ela diz que se enojava cada vez mais buscando saber sobre o assunto. E eu achava que eu não sabia fazer as coisas direito. Olha isso. Trazendo o peso, a responsabilidade sobre ela. De algo que ele escolheu fazer. Cheguei a comprar camisolas. Eu já falei isso. E ela tentava, mas não teve sucesso. E ele, quando era confrontado, começava a passar mal. Essa parte eu não me aguento, né? Vai fingido. Começa com o teatro. Vai lá. Isso, psicopata. Se joga no chão. Se esperneia. Isso. A abstinência. A pornografia. Devia tomar uma surra, isso sim. Tua mãe não te deu, né? Quando eu era pequeno. Ou talvez deu demais e você revoltou aí contra a vida. Eu não sei o que é. Gente, porque assim. Eu até entendo que uma pessoa tem vícios. Eu também tive. Quem? Nunca. Agora, você se jogar no chão. Fazer todo esse jogo de manipulação. Fingir que vai morrer. Que é abstinência. Tá? E tá fazendo o que pra sair de lá? Nada. Ele tá só te manipulando porque ele não quer sair de lá. Ele quer que você aceite o que é inaceitável perante o nosso Deus. E eu dou glórias a Deus a sua vida por você se posicionar mulher que é temente a Deus. Isso sim, você é. E o inimigo ele veio realmente pra tentar fazer isso, ó. Te levar lá pro buraco junto com ele. E você não aceitou. Eu amei. Você não aceitou. Ó lá. Queria que eu visse filmes pornográficos. E eu como serva de Deus não podia concordar com aquilo. Não se permitiu. Glória a Deus por você, viu? E ela dizia que aquilo me deixava enojada e eu me sentia usada como uma boneca inflável. Aham. Tá, então você não fez, né? Porque assim, me sentia enojada e usada como uma boneca inflável. Tá, mas você não chegou a fazer. Não podia concordar com aquilo, ó. Então eu creio que ela se sentiria assim. Não que ela se sentiu, né? Enfim. Todas as noites antes de dormir eu chorava porque não suportava mais aquilo. E ele passando mal pra ver vídeos. E eu chorava e deixava. Meu pai do céu. E lembro que algumas vezes ele me via chorando e não se importava. Aham. Lógico que não. Ele se importa é com ele. Ai, mamãe. Deixa eu ver. Eu preciso ver. E se não eu vou morrer. Aham. Aí morre você de desgosto, né? De estar do lado de um ser desse. E aí você sofrendo e pagando preço por algo que ele não estava nem tentando. Aí acha que é o satanás que é o inimigo. É, mas e ele quer mudar? Não quer. Então não põe na conta do coisa ruim, não. Assume que é escolha. São escolhas. Porque olha, Deus fala que pra cada tentação de satanás nós temos poder pra renunciar todos eles. Com a ajuda de Deus a gente consegue. Eu já fui um dia viciada e eu consegui. Então por que que outra pessoa não vai conseguir? Porque não quer. Agora é fácil? Não é fácil. É da noite pro dia? Pode ser se Deus assim fizer. Mas normalmente ele deixa a gente passar pelo processo. E depois vem a recompensa. Lógico que vem. Sempre vem. Porque Deus é justo. E ela continua. Lembro de algumas vezes ele me via chorando e não se importava. Mas ele já fazia tratamento com psicólogo e psiquiatra. Tomava remédios. Tudo para melhorar. Será que tomava? Gente, eu duvido. Sendo um psicopata, eles são capazes de fingir que estão tentando, tá? E eu sempre ao seu lado trabalhando para sustentar a casa. E à noite acompanhando ele. E quando ele passava mal, ia no médico com ele. Ele comprava remédios, pagava consultas e passagens. Gente do céu. Fui até o fundo para descobrir tudo. E acredita que ele me mostrou tudo? Acredito? Eles fazem isso. Para te chocar mesmo. Ele sabia o nome das atrizes, país, idade e que tipo de sexo elas faziam. Ele dizia ser viciado em pornografia desde criança. E eu queria ajudar a ele se libertar daquilo. E quanto mais eu buscava encontrar um outro homem, na realidade, eu libertei um monstro que ele escondia tão bem e não dava mais para voltar atrás. Olha isso. Volto aqui. Fui até no fundo para descobrir tudo. Acredita que ele me mostrou tudo, acredito? Ele sabia o nome das atrizes, o país, a idade, que tipo de sexo elas faziam. Ele dizia ser viciado em pornografia desde a infância. E eu queria ajudá-lo a se libertar daquilo. Quanto mais eu buscava encontrar um outro homem, né? Ele vai conseguir. Ele não é isso, não. Na realidade, eu libertei um monstro que ele escondia tão bem e não dava mais para voltar atrás. Você não libertou nada. Você não é responsável por isso. Quem libertou foi ele e com a intenção de fazer você também pecar contra Deus. Para você se ajuntar a ele. Participar da sujeira dele. Da promiscuidade. Porque se você aceitar, você já viu casos que você vai aceitando. Quando você vê, você está saindo, fazendo swing com outros casais. É desse jeito. E o pior é que eles fazem você acreditar que não tem nada de errado. Porque afinal, você é a mulher dele. Ele te ama e você ama ele. É só para apimentar a relação. Graças a Deus você não caiu nisso. Você não se corrompeu. E ela diz, cheguei a instalar um bloqueador de pornografia no celular dele, olha só. Parece a mãe dele, o bebezão que não sabe o que faz. Mas era inútil, pois ele sempre descobria como ver o que ele queria. E era em vários aplicativos. Então, descobri que o problema não era a pornografia. Era ele mesmo. Yes! Tira o chapéu para você. Chapéu imaginário aqui. É isso. Agora veja, tudo o que ela passou. Estou arrepiada aqui, gente. Estou arrupiada. Tudo o que ela passou para chegar até aqui. Porque uma hora você fala, gente, mas espera aí. Eu estou fazendo tudo. Eu estou ajudando. Eu vi vídeo. Eu falei disso. E ele não quer sair de lá. Chega uma hora que a ficha cai. Olha ali. O problema não era a pornografia, era ele. Então, nessa luta, instalei um espião no celular dele. E eu via tudo. Gente, olha isso. O que ele fazia no celular. Eu quero saber que espião é esse. Compartilha aí com a gente, hein. Olha. E ela diz. Acredito que Deus permitiu isso para que eu visse quem ele era realmente. Até hoje, as pessoas acham que ele é um homem de Deus. Maravilhoso. E às vezes, quando vinhamos da igreja, ele vinha julgando a todos. Ele falava mal do pregador, como se fosse melhor que todos. Eu o acompanhava nas consultas, me sentia tão envergonhada. E quando chegava em casa, ele ia descansar e eu ia trabalhar para pagar as contas. E quando eu não ia, eu dava o dinheiro do Uber. E ele dizia que estava com depressão e que não conseguia dormir à noite, só se visse os vídeos. Ai, dá vontade de dar, né? Num ser desse, gente. É só Deus na causa. É nós na carne e não dá, não. Não dá, não. É? Deus me dê força, Senhor. Que teu Espírito Santo esteja aqui comigo. Me dê autocontrole, domínio próprio. É demais, né? Ai, eu não consigo dormir. Porque eu vou entrar em depressão. Porque eu preciso ver os vídeos das mulheres lá. Pornografia. Toma vergonha na tua cara, Senhor narcisista das trevas. Tá brincando com quem? Tá com depressão? Então, entra na depressão. Vai na mais profunda. Vai, isso mesmo. Vai que tu merece. Né? Deus me perdoe. Mas vai que... É, quem sabe tu sai de lá. No sofrimento que a gente busca socorro, né? Ele fingia. Tava depressão? Nada. Tava deprimido? Nada. Só pra você... Gente, ele tentou. Ele investiu, hein? Imagina o sofrimento dessa mulher. Meu pai do céu. Ninguém merece. Olha, se não fosse Deus te guardando. Ai, e meu desespero só aumentava. Eu ia adoecendo junto com ele. Como eu chorava. Mas me sentia acorrentada naquela situação. Por ser da igreja, tinha que lutar pelo meu esposo. É desse jeito. Quem nunca passou por isso? Crenças religiosas. Deus não fala pra você aguentar nada disso. Sabe por quê? Porque Deus, ele sabe da intenção dos corações. A sua intenção sempre foi boa. Deus tá vendo você sofrer. Você acha que Deus se alegra de ver isso? Ainda mais que esse ser estava brincando com você. Ele não tava tentando nada. Ele estava só te manipulando. E destruindo você. Daqui a pouco quem tava com depressão era você. E o bonito lá. Esse relato... Olha, eu fico impressionada com cada história, gente. Que é só Deus na nossa causa. Olha lá. Começou a adoecer junto com ele. Aham. Fiz de tudo que estava ao meu alcance para ajudá-lo. Com o bloqueador no celular dele. Aplicativo espião também. Mas ele não podia ter oportunidades que corria para a pornografia. Então fui entendendo que ele era o problema. É isso mesmo. A falta de caráter dele era o problema. E não a pornografia. Exatamente. Escolhas. Descobri que ele sentado no altar olhava para mulheres dos irmãos da igreja. Para amigas minhas. E quando chegava em casa se masturbava pensando nelas. Enquanto eu sentia falta de sexo. Pois ele não me procurava. E foi piorando todos os dias. E uma vez ele disse que só gastava tempo com o que interessava a ele. Ali caiu a minha ficha. Por isso ele era frio comigo e com a nossa filha. Porque não se interessava por nós. E ele, enquanto isso, sabia até os nomes das atrizes pornô. Mas não lembrava do meu aniversário. É exatamente isso, gente. Eu vibro quando eu vejo a pessoa tendo a consciência. Isso é libertador. Por mais que seja algo assim, telebroso desses seres. Ela sabe. Agora ela está desperta. Agora ela vê de verdade o que ele está fazendo. É a intenção. Né? O coitadinho que sofre de abstinência. Passa a batir do seu aniversário. Ele não lembra. Porque a gente pensa, tadinho, ele não é bom de memória, né? Mas ele lembra até o nome das atrizes do filme pornô. E sabe por que ele te contava? Para te humilhar. Para você sentir um lixo. Para você achar exatamente como você estava achando. Que você não era bom o suficiente na cama. Ele precisava dessas coisas. Porque com você ele não se satisfazia. Né? Só que isso é uma mentira de satanás. Porque o problema está em ele. Na sujeira que está nele. O lixo é ele. Né? O comportamento dele. E ela fala. Fui descobrindo o quanto ele era monstruoso. E eu passei dois anos tentando engravidar. E não consegui livramento de Deus. Ela já tinha filha, né? Fiz vários exames. Pedi para ele fazer também. Mas era sempre difícil. Ele não queria ir no médico. Não queria fazer exames. Não me procurava. E eu sem entender aquilo. Chegou a fazer exames. E disse que estava doente. Doente ele sempre foi, né? Né? Principalmente aqui na cachola. Até remédios comprei para ele. Depois fui descobrir que ele não queria que eu engravidasse. Acredito que para ele já estava tudo preparado. Ele terminaria a faculdade. Conseguiria um bom emprego. E eu que ajudava ele a pagar a faculdade. Levaria um pé. Isso! Um pé bem bonito. Agora não preciso mais de ti. E para que outro filho? Né? Eles não têm amor nem pelos filhos, gente. Nesse nível aqui não tem. Psicopata. E ela diz. Como Deus me mostrou antes. Os planos dele foram por água abaixo. É incrível como Deus revela. Yes! Eu tinha sonhos. Ele se deitando com outras mulheres. E eu falava. Vamos orar. As coisas não estão boas. E ele com uma cara de paisagem. Tipo. Você está doida? Outra vez sonhei com ele. Com ele não. Com muito lixo. Em cima da nossa cama. É. É ele mesmo. Era o lixo. Deus me perdoe, gente. Eu não me aguento. É. O lixo ali na cama. E contava para ele. Que continuava com a mesma cara. Quantas vezes eu sentia um peso na minha casa. As pessoas falavam. Tem algo estranho aqui. E quando eu comentava. Ele seguia inabalável. Uhum. Ele já sabia que era ele. É. Onde eles vão. Os demônios vão junto. Até que quase um ano após da descoberta dele com a pornografia. Pedi para ele sair de casa. Gostei. Se posicionou. Viu que o cara não quer sair do lugar. Sai você, né? Então, ó. Meu filho, vaza. Vaza. Que eu já vi que o negócio é no caráter. E tu não quer mudar em nada. Tu gosta da podreira. Fica você lá sozinho. E Deus já vinha tratando comigo. Me guiando. E eu já não dormia direito. Acordava procurando ele em casa. Porque muitas vezes ele dizia que ia se matar. E eu acordava assustada. Esse cara é nojento, gente. Como ele é manipulador. Você não ficou louca porque Deus estava contigo, viu? Imagina, ela não dormia mais. É pior que um... Eu não vou dizer que é pior que um filho, porque filho, gente, é bênção. Mas eu digo assim, que uma criança que está ali dando trabalho e uma mãe está cuidando. Gente, é um adulto promíscuo das trevas. E parecendo ser um bebezinho que não sabe viver e fazer escolhas na vida dele. Tadinho. Precisa de ajuda. E aí ela diz. Ele dizia que ia se matar. E eu acordava assustada com falta de ar. E o coração acelerado, achando que ia morrer. Até que um domingo depois do almoço, quando tínhamos chegado da igreja, ele disse que só ia ficar comigo se tivesse vídeos pornô. Ah, é demais, né? E eu disse que como serva de Deus, eu não ia aceitar aquilo. E ele disse que nunca mais me tocaria. Livramento. Isso mesmo. Melhor coisa. E ela diz. Então eu perguntei. E se eu quisesse? E se eu sentisse falta e necessidade, né? De alguém me tocar. E ele mandou eu procurar outro homem. Me propôs um casamento de fachada. E ele passaria a dormir no quarto da nossa filha. E ela ficava comigo no meu. Não tenho sangue de barato. E falei. Vai embora de casa. E além de muitas vezes, eu ouvir palavras que nunca tinha me amado. Casou pra se libertar da pornografia. Me achava feia. Não suportava meu jeito de ser. Casou pra se libertar da pornografia? Mógico que não. Tudo mentira. Porque então... Porque se eu não se libertou, né? Uma mulher tão linda e maravilhosa. Que luta aí por esse marido que não merece nada. E ela diz. Assim ele fez. Enquanto eu me arrumava com a minha filha pra ir pro culto. Ele arrumava as coisas pra ir embora. Glória a Deus. E como foi dolorido esse dia. Mas achava que ele ainda voltaria pra casa. E antes de sair, ainda falei. Vamos conversar daqui uns dois dias. Quando estivermos de cabeça fria. Então ele foi pra casa da mãe dele. E as coisas só pioravam. Com isso, ele sentiu o solteiro mais gostoso da praça. E eu ainda estava com um app espião no celular dele. E via tudo. Gente, olha que surreal essa parte. Eu via ele me bloqueando no Instagram e no Facebook. Tirando nossas fotos juntos. Instalando aplicativo de namoro. E eu em casa vendo tudo. Ele paquerando na internet. Dizendo que era solteiro. E que tinha se separado. Porque não gostava do meu jeito. Como se a errada fosse eu. Eu não aguento. E meu pastor ainda tentou falar com ele. Pra voltar pra casa. Mas nada adiantava. Deus já libertou. Não volta não, Trachi. O demônio foi embora. Tu chama pra voltar. Volta sete vezes pior. Que pastor é esse? Que discernimento de espírito esse homem tem, gente? Ele não sabia não? Da podridão? Hum. Só deve ser mais um. E ela diz. Ele queria viver a vida de solteiro. Então meu pastor voltou lá em casa. E disse que eu estava repudiada nesse momento. E como se abrisse o chão. É... Debaixo dos meus pés. E eu caísse num buraco sem fundo. Uau! Custava pra eu acreditar que meu esposo estava me deixando. Mesmo que não teria mais conserto o nosso casamento. Olha, eu vou te falar. Inimigo não brinca de ser ruim não, hein? E ela ainda sofrendo. Porque eu creio que até então ela ainda não sabia que era um narcisista psicopata, né? Olha só essa parte, gente. Ela vendo tudo que ele estava fazendo. Se passando por solteiro. E que tinha se separado porque não gostava do meu jeito. Como se a errada fosse eu. É... Tadinho. Ele não contou que ele gosta de pornografia não pra essas, né? E foi então que ele começou a me tratar com mais desprezo. Eu e a minha filha. E eu não entendia nada. Eu procurava aquele homem que não podia me ver triste. Aquele homem que queria me ajudar lá no começo, né? Que se levantava à noite pra me dar um copo de água quando eu pedia. Que tentava fazer um almoço pra nós. Me custava acreditar que aqueles momentos de família não significavam nada pra ele. Ele saiu de casa como se deixasse dois sacos de lixo pra trás. E se importa em nada comigo e com a nossa filha. Eu que já estava com ansiedade. Só fui piorando. Passei dias deitada sem coragem de levantar. Só tomava calmante e dormia. Olha aí. Chorava pedindo pra morrer. Como era grande a minha dor. Era tão grande que às vezes parecia que eu conseguia pegar ela com as mãos. Nunca achei que meu esposo. Aquele que esperei em Deus. Que tanto orei e que me dediquei. Seria o meu carrasco. Forte isso aqui, hein? Acho que eu vou dar o título do vídeo isso aqui, ó. Isso mesmo. Nunca achei que meu marido ia ser esse carrasco. Monstruoso, narcisista das trevas. Meu pai do céu. Agora já ela começando a ter depressão. Veja bem. Queria entender o que estava acontecendo com ele. Por que tinha mudado tanto. Como ele não ligava mais pra gente. Então, na busca de querer entender, eu fazia terapia. Então, a terapeuta falou. Olha, ele parece ser um narcisista. Yes! Que terapeuta master! Gente, olha que lindo que Deus faz. Com essas palavras, comecei a procurar vídeos sobre o assunto. Foi então que descobri seu canal. Yes! Again! E tudo começou a fazer sentido. Love bombing. O descarte. Eu já tinha lido um pouco sobre o assunto. Já tinha reconhecido na mãe dele uns pontos. Mas dele não tinha percebido. As fichas caem. É libertador. As coisas começaram a fazer sentido. Mas não deixou de ser dolorido. E ele mora quatro casas da minha com a mãe dele. Eu que ajudei a alugar essa casa perto de nós. Pois eu ajudava ele com a mãe dele. Levava o médico no mercantil. Pra receber o dinheiro dela. Fazia companhia pra ela. Coisas que não se importava em fazer. E olha, até hoje sinto falta dela. Tinha ela como mãe. Mas nossa relação foi ficando ruim. E depois da separação com o narcisista. Ela gostou dele estar ali morando com ela. E abandonar a família. E passou a apoiá-lo. E a ver vídeos. Ah! Começou a apoiá-lo. E deixar ele ver vídeos pornô na casa dela. Ah! Essa daí se corrompeu. Triste, triste. Até que nessas buscas dele. Ele caiu num golpe na internet. Deixando ser filmado. Se masturbando por chantageistas. E começar a ameaçá-lo. Ah! Eu falo que eles mesmo se afundam. No próprio buraco que cavam. É um pior que o outro, né? Eles acabam se envolvendo com gente errada. Já conheci cada caso, gente. Não tem proteção de Deus, né? O inimigo faz a festa. E aí ela diz. Com medo, ele se internou num manicômio. Ficou lá por um mês. Cheguei até a visitá-lo. Pois era o mesmo hospital que eu fazia tratamento com a psiquiatra. E acho que eu pensava que ele depois iria acordar e voltar pra casa. Eu ainda não sabia do narcisista que ele era. Só descobri isso meses depois. E novamente comecei a cuidar da mãe dele. Enquanto ele estava no hospital, eu revezava entre cuidar de mim, da minha filha, e ajudar ela. E ainda tinha que trabalhar pra sustentar a casa. É só Deus na nossa vida. E nessa primeira internação, ele perdeu o estágio que sempre sonhou. E depois de um mês, se internou novamente durante dois meses. E eu cuidando da mãe dele e de tudo novamente sozinha. Eu chorava e trabalhava. E aí, gente, isso não é vida não. Achei que nunca sairia daquele buraco. Me achava feia, gorda, a pior das piores. Até quando eu sorria, eu brincava, me lembrava dele. E pensava por isso que ele não me amava. Me culpava por tudo. E fiquei com ansiedade generalizada e depressão. Olha aí. Tomei remédio, estágia preta e calmantes. Pedi muitas vezes pra Deus me deixar morrer. E cheguei a tomar medicamentos a mais, torcendo pra dormir e não acordar. Gente, tá repreendido em nome de Jesus. Achava que ia enlouquecer. E eu não entendi o porquê. Eu estava passando por tudo aquilo. Minha fé ficou abalada, pois pra mim, meu esposo, era a resposta de oração. E minha família, graça do Senhor na minha vida. E ele falava mal de mim por onde andava. Eu era a errada. Chegou a procurar pastores pra falar mal de mim. Procurou a namorada dentro do mesmo setor da igreja que eu estava. Que é a mesma que congrego até hoje com a minha filha. Era difícil. Tinha dias que ia pra igreja. E era tão dolorido porque me sentia julgada e apontada por ele se passar por crente. Até hoje. Ele que eu saiba está em outra denominação. Mas do mesmo jeito fingindo ser crente. E ainda mora próximo de minha casa. Fingindo ser crente é ótimo. É isso que eles mais fazem. Fingindo ser crente. Como eu perguntei a Deus o porquê de tudo isso. Não aceitava isso porque eu achava que tinha feito tudo certo. E não merecia passar por isso. Eu orei e esperei em Deus pra depois acabar assim. E quando ele saiu de casa, Deus falava comigo que era livramento. Sim. E eu não entendia nada. Como meu esposo sai de casa? Pode ser um livramento. E hoje entendo e me sinto aliviada. A cada dia estou melhor. E Deus nunca me deixou sozinha. E quando eu ficava admirada. Porque depois de tudo isso eu estava de pé. Deus falava pra mim. Você não está sozinha. Há pessoas orando por você. E eu me sentia amada e sustentada pelo Senhor. Glória a Deus. Essa é a melhor parte, né gente? Ele quando saiu da segunda internação. Cuidou de ir atrás do divórcio. Se fazia de vítima para as pessoas. Fazia os irmãos da igreja vir pegá-lo em casa. Pois dizia não conseguir sair de casa sozinho. E no dia de ir atrás do divórcio. Estava bonzinho. Foi até sozinho marcar tudo. E eu só concordei mesmo triste com isso. E ainda tentamos uma reaproximação. Antes da assinatura do divórcio. Se o meu pai não me fala uma coisa dessa. Mas eu não suportava mais ele perto de mim. Fazendo chantagem. Dizendo que ia se matar. Não gostava de mim. E até que resolvemos realmente dar um basta. Assinamos tudo. O juiz também já assinou a papelada. E hoje ele só dá a pensão. E em relação a nossa filha. Ele hoje passa de mês sem vê-la. Passa mais de mês sem vê-la. E não procura ela. E já tivemos algumas discussões sobre isso. Mas não adianta ele só pensar nele. E só gasta tempo com o que interessa a ele. Mais um grande livramento para a sua vida e para a vida da sua filha. Cuida da sua filha. E dê graças a Deus. Porque é Deus que não está permitindo. Ele está próximo dela, gente. Porque um ser desse é capaz de tudo. E eu não deixaria nem chegar perto da minha filha. E é interessante porque se ele precisasse usar da sua filha para fazer algo para te prejudicar. Ele iria fingir ser o pai mais maravilhoso desse mundo. E ele iria fazer de tudo para até pegar a guarda da tua filha. Então dê graças a Deus por todas as coisas. Porque Deus está te protegendo e protegendo a sua filha, viu? Nem insista nisso. Dê graças a Deus. Se você puder até pegue a guarda, acho que chama unilateral. Que a guarda é só para você. Libertador. E ela diz aqui, terminando, ela conclui. Só comecei a melhorar depois que descobri que ele é um narcisista. Achei o seu canal. E me vi como uma pessoa com dependência emocional dele. Incrível. Tudo passou a fazer sentido. Sim. E continuei a me tratar com psicólogo, psiquiatra, terapeuta. E assistindo seus vídeos. Fiz a sua imersão. E fui melhorando. E hoje estou bem melhor. E há dias que me sinto até feliz. Glória a Deus. E que esses dias sejam todos os dias da sua vida. Que a alegria do Senhor seja abundante e transbordante na sua vida. Esse homem, esse ser, esse maligno. Ele veio para tentar te destruir, mas ele não conseguiu. Ele afetou algumas coisas. Mas Deus está restaurando tudo. Tudo. E ele vai te dar, já está te dando dupla honra. Glória a Deus por sua vida, por seu testemunho. Gente, como é libertador. Vocês têm noção de que essa união faz a força? Que juntos nós somos mais fortes? Eu estou aqui lendo um relato de uma pessoa que dedicou o tempo dela para contar detalhes. E olha a inspiração aqui foi de Deus. Você sentiu a presença do Espírito Santo do início ao fim? Eu sim. Então, pode ter certeza que é cura e libertação. Esse relato vai chegar aos quatro cantos desse mundo. E vidas serão libertas. E é por isso que o inimigo fica furioso. Pois ele já é um derrotado. Vem fazer a próxima imersão também, viu? Porque nós vamos falar da parte espiritual. Que existe sim. E Deus, ele abre nossos olhos espirituais. Para nos libertar e para a gente poder, então, passar por esse processo que você já está passando. Que todos nós passamos, se nos permitirmos, é claro. E então a gente pode agora ajudar outras vidas. Cada uma da sua forma, cada um do seu jeito. Porque é Deus que faz. Nós somos instrumento dele. E é por isso que é poderoso e é libertador. Porque é ele que faz. Então, fique firme. Fique bem. Agradeça por tudo. Saiba que é livramento sim de Deus. Ele cuida dos detalhes. E você e sua filha estarão cada vez mais felizes. E vivendo o melhor de Deus aqui na Terra. Adiante de todas essas situações, Deus disse que teríamos aflições. Mas ele venceu o mundo, então nós também venceremos. E a garantia da vida eterna é que isso é o mais importante. A primeira morte todos passaremos. Mas a segunda, glória a Deus que nós não estaremos lá. Agora, esses seres, se não se arrependerem. Se não mudarem os seus caminhos. E continuarem levando injustiça na vida de pessoas que são filhos e filhas do Senhor. Ah, com certeza, o pesar de Deus, a mão de Deus vai pesar sobre a vida dessas pessoas. E que Deus tenha misericórdia de todos nós e desses seres. E que eles se arrependam e voltem aos caminhos de Deus. Caso contrário, o fim deles é ranger de dentes. E no inferno mesmo. É a palavra de Deus que fala, não sou eu não. É isso, gente. Um beijo enorme no coração. Sinta meu carinho, minha gratidão. Você que mandou o relato. Você é muito, muito linda. Muito especial para o nosso Deus, para o nosso Criador. E pode ter certeza que em breve, você estará aí entendendo mais do que nunca o porquê de tudo isso que você passou. E Deus vai transformar todas essas lágrimas em vitória, em alegria, em paz, em amor. E muitas vidas serão abençoadas através da tua vida. Assim, eu creio. Em nome de Jesus, gente, eu deixo esse relato. E que venha edificar a fé de vocês, a vida de todos. E tenham esperança. A palavra que eu deixo aqui hoje é esperança. Jamais perca esperança. Jamais perca para Deus tirar a tua vida. Porque Ele tem um grande propósito para se cumprir ainda. E é tudo na hora perfeita dEle. E a honra e a glória é para Ele. Deus abençoe a todos. Amo vocês em Cristo Jesus. E até o próximo relato. Se você tem um relato, compartilha com a gente também. Assim como o dela. Nos detalhes. Ore antes para que o Espírito Santo fale através de você. O meu e-mail é relato.sobrevivente.com Até lá. Fiquem com Deus. Beijo no coração. Tchau, tchau.